Venha jogar o melhor modo de jogo do PES 2021, Master League Online é na Liga dos Cracks. Pra participar da competição é só entrar em contato com a DM, o número dele tá na descrição do vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês as principais informações da DLC 6.0. Essa nova atualização aí do PES 2021, pra baixar ela é só conectar o console na internet que já vai baixar a DLC automaticamente, beleza? Então antes de eu começar com os destaques aqui da DLC e as principais mudanças que ela vai trazer no jogo, não esquece de esmagar o likezinho rapaziada, porque o like de vocês faz bastante diferença. Aqui nos vídeos dá bastante trabalho fazer vídeos como esse e o likezinho de vocês fortalece demais o canal. Não esqueçam de compartilhar nos grupos de PES e sem mais enrolação, vamos dar início aí então aos destaques da DLC 6.0. Bom galera, essa DLC 6.0 aqui rapaziada, ela teve um foco na atualização da Eurocopa. A Eurocopa que vai começar aí nos próximos dias, né? E a Konami, ela vai cobrir aí os conteúdos da Eurocopa, ela tem os direitos da competição, tá rapaziada? E o que a gente vai ter aí, o que a gente teve de atualização nesse momento nessa DLC aí, tá rapaziada? A gente teve novos uniformes das seleções que vão disputar a competição, tá? Ao total foram adicionados 41 novos uniformes, né? E vocês já estão vendo a lista aí, tem alguns times do Campeonato Brasileiro que tiveram os uniformes atualizados. A gente teve times de seleções aí também que tiveram os uniformes atualizados. Como vocês podem ver aí na lista, tem a lista das seleções aí rapaziada. Lembrando que assim galera, poderiam ter muitos outros uniformes aí dos times brasileiros sendo atualizados, né? Mas infelizmente só atualizou esses aí da lista, beleza galera? A gente teve também aí faces atualizadas dentro do jogo, foi um total de 128 faces, tá galera? Com destaque aí pra face do Aubameyang, do Griezmann, do Bellingham, do Borussia Dortmund, do Cavani, tá? Os principais jogadores aí da DLC com face atualizada, né? Muitos jogadores da Eurocopa tiveram face atualizada. Aqui tá rolando pra vocês agora a lista completa com todas as 128 faces, tá galera? A gente teve face do Romário, face do Neymar aí também, né? A versão dele de 2014, a Iconic Moments, que tá vindo, que tá sendo adicionado no jogo nessa DLC aí, né? 6.0. A gente teve face do Cristiano Ronaldo também. Todas as faces apareceram aí na lista, né? A face do Aubameyang, né? Que também tá com um visual diferente, né rapaziada? Então assim, esses foram aí os principais destaques, tá? Como eu disse, vocês podem ver a lista detalhada aí de faces e a lista detalhada de uniformes, tá rapaziada? Lembrando galera, que a gente teve aí também novos Iconic Moments. Eu já falei sobre isso, né? Soltei em primeira mão logo que saíram as informações dos Iconic Moments, né? Os principais destaques aí de novos Iconic Moments e Legends é a versão do Romário Iconic Moments, que já vai entrar aí na próxima caixa de icons do Barcelona. Pelo que eu tinha visto, essa caixa já tá disponível, é a caixa que vai entrar no MyClub. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ficar disponível a atualização pra mim, tá rapaziada? Mas pelo que eu vi, 99% de certeza vem nessa semana aí. Então, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, a caixa já tá disponível com o Romário, Ronaldinho Gaúcho e o Guardiola, beleza galera? Bom, dando sequência aí rapaziada, a gente tem aí também o Neymar, que vai vir em versão Iconic Moments, ano de 2014 e do Barcelona. A gente tem praticamente um time do Barça já, né? De Iconic Moments, porque tem Cruyff, Ronaldinho, Guardiola, vários jogadores Iconic Moments do Barça, né? Tem o Messi também, tem o Puyol. Bom, galera, outro Iconic Moments que vai entrar aí também é o Cristiano Ronaldo. Essa versão do Cristiano Ronaldo, ela vai ser gratuita. Então, vai vir uma versão gratuita do Cristiano Ronaldo Iconic Moments aí. Fiquem ligados, como eu disse, eu tô gravando esse vídeo antes de terminar a manutenção, né? Então, eu não sei se o Cristiano Ronaldo já tá disponível, beleza? Se algum inscrito do canal que estiver assistindo o vídeo souber que já tá disponível, comentem aqui no vídeo. Se ele não tá disponível nessa semana, vai ficar disponível nas próximas semanas, tá? Mas vai ser, como eu disse, vai ser gratuito aí essa versão aí do Cristiano Ronaldo, tá galera? Bom, dando sequência aí às informações da DLC, nós tivemos novas chuteiras sendo adicionadas também ao jogo. Eu não tenho 100% de certeza, galera, quais foram as chuteiras adicionadas, porque, como eu disse, eu tô gravando esse vídeo aqui antes da Konami soltar as informações oficiais, né? E muitas vezes a Konami não solta detalhadamente quais são as informações, então a comunidade do jogo aí tem que ficar catando, tem que ficar indo atrás, tá? Tô mostrando pra vocês aqui a lista completa. Eu tenho certeza que entraram algumas chuteiras aqui da Adidas. Eu não lembro exatamente quais aqui, galera, que não tinham, mas essa chuteira Copa aqui, preta, ela entrou, se eu não tô enganado, porque não tinha lá antes. As chuteiras novas da Adidas também foram adicionadas, tá, galera? Algumas chuteiras da Puma também, mas eu não sei exatamente quais foram as novas chuteiras, tá, rapaziada? Bom, agora a parte triste aí da DLC, né? Praticamente nós não tivemos transferência nenhuma aí no mercado brasileiro. Eu olhei os times brasileiros, eles continuam bem desatualizados. Da Alessandro, por exemplo, que já saiu do Inter, tá no Nacional, saiu há bastante tempo do Inter já. Continua no Inter, a gente não tem Marinho no Santos, Soteudo ainda tá lá no Santos. Os times ainda estão bem desatualizados, tá, galera? Infelizmente aí não teve ênfase nenhuma aí no mercado brasileiro essa DLC, tá, galera? É uma parte triste aí da DLC, sem dúvida nenhuma. Juanfrania tá no São Paulo, então tá bem desatualizada mesmo os times brasileiros, tá, galera? Questão de novos estádios, também não vi nenhum estádio novo, tá? Pelo que eu vi os arquivos aqui, não consegui ver a informação de nenhum estádio novo, então acredito que não tenha sido adicionado nenhum novo estádio aí ao game, tá? Basicamente esses são os principais destaques da DLC, né, galera? Obviamente tiveram algum conteúdo ou outro novo assim, mas não tão relevante sendo adicionado. Não sei se a Konami modificou alguma coisa na gameplay, porque ela costuma soltar essa nota, né, de ajustes no jogo após terminar a manutenção. E como eu disse, eu tô gravando esse vídeo antes de terminar a manutenção, então não sei se a Konami fez algum ajuste ou outro aí na gameplay. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aqui, né? Sei que muitos de vocês podem ter ficado decepcionados aí por parte da Konami com a DLC meio capada em questão de conteúdo, né? Mas aqui o meu trabalho é apenas informar o que muda dentro do jogo. Obviamente essa parte do mercado brasileiro não atualizar para mim é bem bizarro, tá, galera? Mas não depende de mim, né, rapaziada? Infelizmente não depende de mim. Então assim, não adianta dar dislike aqui no vídeo. A cobrança tem que ser feita por o pessoal da Konami, né? Acredito eu nas redes sociais deles, né? Não tô querendo movimentar nenhum tipo de ação aí contra a empresa de movimentar a galera. Mas eu acho que como consumidor, cada um de nós tem o seu direito de criticar algumas coisas, tá, galera? Então, basicamente é isso, né? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, que estão sempre aqui apoiando o canal, apoiando o meu trabalho, marcando presença aqui no canal. Fechou meus craques? Um grande abraço a todos vocês, então. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho